Marcou um golo na baliza certo e outro na baliza rada. Ronaldo. Escorregou. O Coral está a escorregar e a cair muito. E agora irritou-se. Irritou-se muito porque estava com aquela convicção de quem ia para a baliza, quem ia marcar o primeiro, que seria o terceiro de Portugal, mas escorregou. Não sei se é um problema de Pitons, se é um problema de Galvados. Não é, não é de Galvados. Há ideia de que é de Galvados. A ideia é que ele está a escorregar e a cair muito. Ele já está a ficar todo levantado, o Galvados. Estamos com 21 minutos e o Galvados já começa a ficar levantado. Falavas tu da música, não é, Hugo? Vamos ter aqui coisas bem interessantes. Olha, no dia 11 e 12, Beyoncé e Jay-Z. Dia 16 e 17 de julho, Rihanna e Eminem. Obrigado. E os One Direction no dia 4 e 5 de agosto. Muito bem.